Ele nasceu e cresceu O rádio levava ao seu lar As lindas canções a lhe explicar O que é beleza dessa nossa terra Para descobrir tem que meditar Mas por capricho da vida enganosa Em cena real o destino exibiu Ainda no auge de sua mocidade Fazendo sucessos por todo o Brasil A sorte fugiu e o deixa sozinho Entregue pra morte da vida levar E naquele dia ninguém esperava Despediu de tudo pra não mais voltar Este que falo todos bem conhecem Recordam e sentem saudade ao ouvir Suas melodias que estão gravadas E nossas lembranças não vão mais sair Cantando eu faço esta homenagem Pedirei aos anjos pra lhe amparar Saudoso Belmonte, descanse em paz Sei que lá no céu você foi morar Tutuleua衣 que só 생각이 croit O E A Hijo fez ela E olha como se você foi morar Eu vejo Eu vetro a noite E te lie Eu vou dizer Eu vou dizer Che mão acompanhamento